Oi gente, estou de volta com vocês com mais uma receitinha. Eu gosto muito de velas perfumadas. Aqui em casa eu comprava muitas velas, muitas mesmo. Tanto que ainda tem muitas velas aqui dentro dessa vasilha. Eu aprendi a fazer velas perfumadas e agora eu não compro mais. Eu mesmo faço as minhas velas, mas ainda ficaram muitas velas aqui. Deixa eu mostrar para vocês a quantidade enorme que eu ainda tenho de velas aqui. Olha, são todas velas perfumadas essas aqui. Então, eu vou ensinar para vocês também a estarem fazendo as velas de vocês. Velas perfumadas que você vai poder estar dando de presente para o aniversário, né? De uma pessoa, você... Presente de Natal também. Uma dica muito interessante mesmo para vocês. Então, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer velas. Gente, aquelas velas lindas que você pode... Estar fazendo em uma vasilha de cristal. Essa aqui, minha, é só... Eu uso ela só para me fazer velas. Eu tenho uma outra desse tipo aqui também que eu uso. Mas tem também os copos. Esses copos aqui, ó, com fundo alto, eles são próprios para você estar fazendo suas velas. Olha, ele tem o fundo bem alto. Gente, olha, esses copos aqui não podem ser. Porque o seu copo, ele vai quebrar. Então, tem que ser um copo tipo esse aqui. Olha a diferença do fundo dele. Esse aqui é bem grosso mesmo. Então, você compra os copos para você estar fazendo suas velas. Se você quer uma coisa mais chique, tem essas vasilhas aqui, ó, de cristal. Que você pode estar comprando até uma menor. Aquelas menorzinhas para você estar fazendo. Gente, e dá de presente para uma pessoa. Olha que coisa mais linda, né? Quem é que não gostaria de receber um presente desse tipo aqui? Eu tenho certeza que todos vocês. Eu, particularmente, se uma pessoa quer me agradar, porque ganhar presente é uma coisa muito difícil, né? Se uma pessoa que me conhece bem, quer me fazer um presente, quer que eu fico contente, me dá de presente uma vela. Porque eu adoro mesmo os perfumes. Gosto muito mesmo de ter a minha casa sempre perfumada e tem sempre duas, três velas acesas que dá o perfume incrível na minha casa. Então, hoje, eu vou fazer três cores diferentes de velas. O que que você vai usar para você estar fazendo as suas velas? Você vai usar a parafina vegetal. Então, eu vou colocar 400 gramas de parafina em cada uma dessas vasilhas aqui. Vou levar ao fogo para dissolver e já volto com vocês. Uma coisa muito importante. Enquanto você está... A sua parafina, ela está dissolvendo, você tem que estar sempre ali juntinho. Por quê? A parafina, ela pega fogo. É muito perigoso. Você pode incendiar sua casa. E ninguém está querendo incendiar a casa, né? Eu não vou ser responsável por ninguém que depois dá fogo na casa aí. Então, façam muita atenção mesmo. As vasilhas indicadas para você estar fazendo, estar dissolvendo a sua parafina é esmaltada. É uma vasilha esmaltada ou de inox. Muito importante também isso aí. Então, quando você for dissolver a sua parafina, fica sempre ali juntinho. Porque se derramar as aqui, ó, vai pegar fogo. E pegando fogo aqui, naturalmente vai pegar fogo na que ficou aqui dentro também. Então, uma coisa muito importante quando você vai fazer as suas velas, é que você tenha papel toalha sempre junto com você. Que você despeja na sua vasilha e limpa aqui, ó. Tudo, tira todos os resíduos e você pode deixar ela lá no fogo baixo novamente. Mas antes, limpa mesmo tudo. Outra coisa, quando você vai fazer as suas velas, é bom que você usa um paninho velho ou usa um papelão para você estar colocando. Porque se você faz em cima de uma toalha de pano, depois é difícil você estar tirando, né? Então, para que caçar mais trabalho para a gente? A gente já tem tanto trabalho. É muito fácil depois também estar tirando a parafina das toalhas. É só você pegar um pedaço de papel toalha, coloca em cima, pega o ferro de passar roupa bem quente, coloca assim, ó, em cima da sua toalha. E a parafina que ficou na sua toalha vai passar tudo para o papel toalha. Então, uma outra dica para vocês. Então, agora, a essência, você, existe as essências próprias para você estar fazendo as suas velas. Cada um usa a essência que quiser. Hoje eu vou fazer as minhas velas, só que eu vou usar a essência própria mesmo para velas. Qual a quantidade que você, de essência que você vai usar? Para cada um quilo de parafina, se você quer as suas velas muito perfumadas mesmo, você vai usar de 80 a 100 ml. Já falei sobre a parafina, o modo exato que você vai dissolver ela. Eu tenho essas coisinhas aqui, ó, que é um segura... Segura que eu coloco em cima dos meus copos para segurar o pavio. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esses pavios aqui são muito baratinhos. E você já compra e ganha de presente isso aqui, ó. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, você enfia aqui dentro e coloca em cima do seu copo. Aqui, para atacar, você vai colocar, vai molhar na parafina e vai colocar aqui, ó. Vai colar ela aqui, ó, bem no meio. E depois você pega isso aqui e coloca em cima aqui, que a sua vela, ela vai ficar certinha aqui dentro do copo. Então, uma outra dica. Mas isso aqui, gente, você compra pelo Mercado Livre e você já encontra também isso aqui, ó. Se a sua não vem isso aqui, você mesmo, você pode, você mesmo, pega dois palitos, aqueles de churrasco, de churrasquinho grande. E você cola um com uma liguinha, daquelas que a gente usa para fazer pamonha. Você liga de um lado e depois coloca o palitinho aqui em cima, aqui, ó. E coloca isso aqui, ó. Segurando os seus palitinhos. Vai ficar, olha, gente, perfeita. Gente do céu, são 11 minutos já de vídeo. Eu não sei se eu vou fazer um vídeo de explicação e um vídeo depois mostrando. Mas quem tiver paciência e quiser aprender, porque tem coisas muito importantes que a gente precisa estar falando. Porque, às vezes, a pessoa não tem essas informações e depois vai pegar fogo na casa. Vai falar, ah, é, mas a Laura Teixeira, ela ensinou desse jeito. Não, a Laura Teixeira ensinou o modo certinho de você estar fazendo a sua vela para que você não dê fogo na sua casa. Uma outra coisa. O corante para a sua vela. Você pode usar o giz de cera enquanto está dissolvendo ou mesmo depois que já dissolveu, que a sua parafina está bem quente. Você pode quebrar o giz de cera, colocar dentro que ele vai dissolver e vai dar uma cor perfeita nas suas velas. Eu uso o corante mesmo, essas mica aqui. Então, corante, cada um usa o que quiser. Olha, daqui a pouco eu volto com vocês. Então, 400 gramas de parafina em cada uma das vasilhas. Dissolvo e volto aqui com vocês. Gente, olha, essa aqui, essa parte aqui já dissolveu dessa vasilha. Eu já coloquei essência aqui de abacaxi. E vou acrescentar também um pouquinho de essência de manga. Então, vai ficar manga e abacaxi. Mas, se você quiser, você pode estar usando só um tipo de essência. E use também a quantidade que para você, segundo você, vai ser, vai ficar ótima. Eu vou acrescentar aqui mais 6 ml de essência. Agora, essa aqui, como eu já disse, já mostrei para vocês. Nossa, gente, é muito gostoso. Eu adoro os perfumes de vela. Fica muito perfumado mesmo, né? Enquanto a vela, ela está queimando. Eu já coloquei em dois aqui. Você vai enfiar o palito, né? Aqui dentro e coloque no meio. Olha, fixa na mesma hora. Agora, você pega isso aqui, se você não tem, eu já expliquei como você vai fazer. E enche o seu copo. Não precisa de você estar enchendo demais. Então, agora, olha, já está pronto. É só você deixar secar. Se você quer com uma cor bem mais acentuada, é só você colocar mais corante. Se você quer mais clarinho, cada um deixa na cor que desejar. Eu estou usando as cores de acordo com a essência que eu estou usando. Mas, cada um usa a fantasia que quiser, né? Vou fazer nessa aqui, para mostrar para vocês também. Gente, que fica maravilhoso. Você que faz sabonetes para vender, é uma coisa maravilhosa. Uma dica maravilhosa que você pode estar ganhando dinheiro também, vendendo velas. Deixa eu dar uma dica aqui para você. Você pode, se você faz em uma vasilha grande, né? Porque, olha aqui, gente. Essa aqui, ela é bem grande. Para que a vela, depois, ela consuma por inteiro. Você pode fazer isso aqui, ó. Você pode estar colocando mais pavios dentro. Porque, aí, a sua vela, ela vai queimar por inteiro. Ela não vai queimar só no meio. E como é que você vai segurar isso aqui? Você pode usar aquela técnica dos dois palitinhos de churrasco. Liga eles e coloca aqui dentro, para estar segurando, né? Para firmar os seus pavios. Você pode fazer desse modo. Se você não tem. Olha, por exemplo, esse aqui, como vocês podem ver, ele é bem menor do que aqui a boca. Não dá. Eu vou fazer desse jeito que eu falei para vocês. Uma coisa muito interessante. Não encha todas as... Você enche as forninhas, mas deixa sempre um pouco a sua base. Porque, depois, ela vai afundar. E você precisa de mais um pouco para estar enchendo, né? Onde ela afundou para baixo. Então, isso também é uma dica importante para vocês. Não pulem o vídeo para que vocês não percam nenhum pedacinho. E depois, não fiquem fazendo perguntas de coisas que a gente já falou ali no vídeo. Ou você pode também fazer assim, ó. Você coloca um pouquinho, deixa endurecer e depois vai enchendo devagarinho. Olha, essa aqui, eu colori ela de azul. E coloquei a essência marine nela. Olha que coisa mais linda, gente. Que ficou. Muito lindo mesmo. Então, vai ficar um azul muito lindo nessas aqui também. Faz sempre atenção para você não queimar. É muito importante. Eu acredito que você vai vender bastante, Carla. Você que faz base glicerinadas maravilhosas. Eu tenho certeza que você vai amar também essa dica aqui, ó. Para você estar fazendo, né? Estar vendendo não só os sabonetes maravilhosos que você faz. Mas, fazer também as velas, né? Perfumadas e estar vendendo. Agora, eu vou dar uma dica para você. Quando a sua vela já estiver pronta e você quer fazer umas bolas. Fazer umas velas assim, ó. Em formato de esfera. O que você vai fazer? Primeiro, você vai untar aqui a sua esfera. Eu vou untar aqui essa minha. Olha, eu vou untar com óleo corporal. E depois, você vai colocar um pouquinho da parafina dissolvida aqui. E vai colocar dentro a sua vela. Vai fechar. Vai colocar aqui, ó. Para a parafina aqui da parte de baixo. Vai fechar a sua esfera. E vai terminar de completar aqui com a parafina. E você vai ter também a sua esfera. A sua vela em formato de esfera. Só para decoração. Porque nesse formato aqui, é muito lindo, gente. Para como decoração. Deixa eu mostrar para vocês uma que eu fiz. Gente, olha. Que coisa mais linda que ficou. Aí, aqui, eu passei corante. Tá vendo? Eu passei corante aqui em redor. E deixei a minha esfera só como decoração. Porque desse modo aqui, para queimar, ela vai derreter e vai cair, né? Para os lados. Então, desse modo aqui, você usa só para decoração. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu disse que pode acontecer. Olha, para você deixar um pouquinho para depois que as que der esse defeito. Tá vendo? Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Você pode estar fazendo mais um pouquinho, acrescentando dentro, olha. Mais um pouquinho. Porque isso aqui pode acontecer. Então, você deixa sempre um pouco da sua parafina vegetal. Para você estar terminando de encher e colocar nos copinhos que deu esse defeito. É um defeito, mas você corrige ele desse modo. Aqui que eu estou ensinando para vocês. Mas isso pode acontecer até com todas. As minhas aconteceram só com essa. Olha, aqui eu coloquei um pouco da minha parafina e peguei essa vela aqui e coloquei aqui dentro. Vou deixar ela endurecer um pouco e depois eu vou terminar de completar aqui mais um pouco com a parafina branca. Gente, olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Para limpar a vasilha é muito fácil. É só você esquentar a sua vasilha e passar um papel toalha dentro. Que você vai tirar todo o excesso da parafina da sua vasilha. E depois é só você lavar normalmente. Muito fácil também. Você não pode estar colocando água aqui dentro. Porque se você colocar água aqui dentro, vai endurecer. E depois vai entupir. Vai entupir os canos tudo. Gente, estou de volta com vocês com as minhas velas. Mas antes eu quero dar uma dica para vocês. Isso aqui é sal grosso. Eu pego o sal grosso, coloro ele e depois coloco as minhas velas aqui em cima. Olha, esse aqui, ele já está bem clarinho. Então, eu gosto de deixar ele bem colorido mesmo. O que você faz? Você joga umas gotas de corante em cima. Eu uso sempre o verde aqui. Aí, você vai misturar bastante. Vai misturar bem a cor. Para resaltar, né? Coloca uma cor diferente das velas. Misture bem. E depois, o que você vai fazer? Você vai pegar as suas velas. Eu, aqui dentro dessa vasilha, eu coloco sempre essas vasilhinhas aqui, ó. Com as minhas velas. Coloco dentro assim. E depois eu acendo. Porque essas pequenininhas, eu gosto de estar acendendo duas ou três, às vezes até quatro. Porque eu gosto que fica bem perfumada mesmo, a minha casa. Olha, eu coloco as minhas velas. E coloco, às vezes, essa aqui. Que essa aqui é só mesmo como enfeite, né? E acendo essas três velas e essa aqui fica como enfeite. Isso aqui é uma dica que eu queria dar para vocês. Agora, eu vou mostrar para vocês as velas, como é que elas ficaram. Olha, eu já cortei aqui por cima. Depois, quando você terminar, você vai pegar a tesoura e vai cortar reto, assim. Essas aqui eu já cortei. Falta só essa aqui. Vou cortar aqui junto com vocês. Olha, essa aqui também eu já cortei. Já cortei essas aqui também. Já coloquei o meu marco. A marca aqui com o nome Laura Saboaria, produtos artesionais. E a minha e-mail e o número de telefone. Gente, fica muito lindinha. E depois você coloca embaixo aqui a essência que você usou para estar fazendo as suas velas. Vou tirar também aqui a minha esfera. Gente, olha que coisa mais linda que ficou também essa esfera aqui. Olha, muito linda mesmo. Eu coloquei dois acendedor nela, né? Então, ficou linda, maravilhosa. Se você vai usar ela como enfeite, né? Igual aquela outra minha ali, você pode deixar ela assim. Desse jeito. Colocar ela desse jeito aqui. Então, é uma dica para você que quer ganhar dinheiro, né? Quem é que não gosta de estar ganhando dinheiro? Então, é uma dica maravilhosa para vocês. Estar ganhando um dinheirinho. Eu quero dar uma outra dica para você. Você que faz para vender, você pode comprar esses copinhos aqui e vender desse modo aqui, ó, gente. Faz uma confecção bonitinha que você vai vender muito mesmo. Se você vai dar de presente para uma dona, compra esses copinhos assim. Eles são de metal. Você coloca a vela azul com o pratinho também, né? Essa aqui também, ela vem o pratinho. Olha, ou se você vai fazer tipo... Essa aqui, você pode colocar no pratinho assim também. Faz uma confecção de presente, né? Bem bonita. Quem é que não vai querer ganhar uma vela ornamental, né? É muito perfumada. E quando a pessoa quiser usar também, é muito fácil. É só ela virar ela e vai dar aqui, ó, um corte. Aqui, ó. Vai tirar um pouquinho aqui. Vai deixar ela em pé. É só colocar ela dentro de uma vasilha grande. Porque essa aqui, não sendo ornamental, ela vai escorrer, né? Ela vai queimar e vai escorrer. Então, faz sempre atenção. Mas é uma dica maravilhosa também para vocês. O vídeo, eu sei, ficou muito longo. Fazer a vela é uma coisa muito fácil. Mas você tem que tomar muito cuidado mesmo. E essa aqui, para você dar de presente para uma pessoa. Gente, é muito lindo, né? Receber um presente assim. E uma vasilha assim, ó. Desse modo aqui, ó. Linda, maravilhosa assim. Que você vai poder estar usando, né? As velas. E depois, você tem uma chocolateira para você estar deixando em cima da sua mesa. Para colocar balinha, para colocar chocolates. Então, eu achei uma dica maravilhosa para dar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê muito joinha. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. E eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no meu canal, vai lá. Inscreva-se, por favor. Comentem, dê o seu joinha. Assiste o vídeo até o final. Isso vai ajudar muito no crescimento do canal. No mais, muito obrigado. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham um excelente dia. E até o próximo vídeo. Só uma dica para vocês. Aonde você compra a parafina. Aonde você compra o pavio. Você encontra também isso aqui, ó. É um plástico que você usa para estar colocando aqui, ó. Dentro dos seus copinhos. Tem das medidas todas certinhas. Porque aí, você coloca dentro, olha, o seu plástico. E a sua vela perfumada, ela não vai sair o cheiro. É importante também que, se você faz para vender, compre também esse plástico aqui. Para você estar colocando dentro dos seus copos. Para que a vela, ela não saia o perfume. Então, é uma dica que eu tinha esquecido de dar para vocês. Espero que vocês gostem. Aela Espares Música 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 Música